Pessoal, Sonic e Dragon Ball tem muito mais paralelos e comum que você imagina? Se você não sabia, então vamos ver isso agora! Fala, galera! Beleza? Cássio na área e está começando mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar de Sonic Z, que é algo que muitos fãs da franquia, tanto de Sonic quanto de Dragon Ball, já especularam. Pois Sonic e Dragon Ball tem muitos paralelos em comum e vamos mostrar para vocês que o nosso ouriço foi inspirado em Goku e Companhia Ilimitada. Vamos começar pelas Esmeraldas do Caos. Assim como as Esferas do Dragão, existem sete Esmeraldas do Caos. Obviamente, elas não invocam um dragão, mas dão acesso à Força do Caos, que permite manipular o tempo e espaço. Segundo, Shadow foi inspirado em Vegeta. Tal como Vegeta, Shadow é um personagem que inicialmente foi um vilão na história, mas acaba se tornando um aliado. Ele é orgulhoso e é da mesma espécie do protagonista Sonic, ou seja, um ouriço, assim que o Vegeta é da mesma espécie que o Goku, um Saiyajin. E como Shadow foi inspirado no Vegeta, o Sonic sim foi inspirado no Goku. Sonic e Goku possuem muitos paralelos em comum, desde seus cabelos espetados, não curtem responsabilidade, comem bastante e amam aventura. E ambos possuem transformações super, com cabelos dourados. O Super Saiyajin do Goku é praticamente o Super Sonic. Sonic é a inspiração do Sonic para o Goku, então o Sonic foi inspirado no Goku. E para quem acha que para por aí, isso continua e vai muito mais além. O nosso personagem Silver foi inspirado no Trunks do futuro. Tal como o Trunks, o Silver veio de um futuro pós-apocalíptico, para avisar e evitar que ele aconteça. Ele também é um ouriço, assim como o Trunks é metade Saiyajin, além de ser metade Terráqueo. E ele já foi confirmado que foi inspirado no Trunks. O Silver já foi confirmado que foi inspirado no Trunks, do mesmo jeito que o Super Sonic foi confirmado que foi inspirado no Super Saiyajin, as Esmeraldas do Caos na Esfera do Dagão, no caso Shadow e Sonic no Goku e Vegeta, acredita que são paralelos que a gente teoriza com base com tudo que já foi confirmado. E para quem acha que ainda para por aí, temos mais um ponto. Knuckles foi inspirado em Piccolo, sim pessoal. Tal como Piccolo, Knuckles veio de uma raça tribal, se tornando inicialmente um inimigo para Sonic, mas acabando como um grande aliado. Ele também tem seu passado relacionado às Esmeraldas do Caos, do mesmo jeito que o Piccolo também veio de uma tribo, uma relação, uma raça tribal, que no caso é os Namekuseidin, e o Piccolo tem relação com as Esferas do Dragão, pois são os Namekuseidins que criam as Esferas do Dragão, do mesmo jeito que Knuckles tem ligação com o passado das Esmeraldas do Caos. E como eu disse, já foi confirmado que Super Sonic é inspirado no caso no Super Saiyajin. Sonic, Shadow e Silver conseguem usar uma forma super, com cabelos dourados e espetados, tal como acontece com Goku, Vegeta e Trunks. E um detalhe muito importante para fechar com chave de ouro, a forma super de Sonic, Shadow e Silver, de acordo com Yujunaka e Naoto Oshima, designers da transformação em Sonic, a inspiração procede, pois ambos eram fãs de Dragon Ball Z, e achavam que seria uma boa ideia adicionar isso ao jogo. Ou seja, a gente tem vários detalhes do Sonic com relação a Dragon Ball. Isso já foi confirmado pelos designers, já foi confirmado pelos criadores. Então, se você quiser saber mais relações entre Sonic e Dragon Ball, se inscreve no canal, curte o vídeo, pois a gente vai trazer demais para vocês. Falou, fui!